Já viu o novo aplicativo do OnoFootball? Mais completo, interativo e muito mais bonito Baixe grátis no primeiro link da descrição Olha isso aí, logo três vazaram de uma vez Os paulistas tão de luto que chacina em São Paulo O Santos, a crise é brabo e afundou, mas dessa vez Pegou o vazão lá no Vila, empatou sem gols no Fina Volta, olha o Vina, alô, pus que as tamo aí E golaça e as portas já tão logo, aê No Morumba o São Paulo era só discorso Enquanto o Lanus também perdia jogo Precisava de quatro que faze Aí o São Paulo surpreendeu Betou três no fim quase dando decreto Com quatro a dois passava o São Paulo ali Mas já diziam que só acaba o jogo Quando o juiz apita a ponta pro centro e fim E aos noventa e três bateu o desespero O outro Lanus e o sonho chegava ao fim E pro São Paulo deu ruim no final de novo Passando outra vergonha lá dentro do Morumbi Foi sincronizada a sacanagem E o Corinthians esse ano tá no mar sem bote Não sabe nada, cuidado não se afogue E vi contra o América um empate Que pro Timão foi igual perder Depois de perder em casa um a zero Foi lá no outro tenta virar isso aí Tava ganhando de um a zero até o jogo Nos geraram uma polêmica que pro Timão deu ruim E olha só bola na mão, hoje é regra Penalidade o juizão marcou ali Gol do Mequinha empatando E nesse jogo quem passou foi lisca doido E pro Timão é outro fim Ai que dó que deu desses três Ai que dó que deu desses três Ai que dó que deu desses três Foi sincronizada a sacanagem Olha só aí logo o três que chacina em São Paulo A Géedomomia E aí E aí E aí E aí